Onde que eu dou o sube aí? Não, aqui ó, pra câmera aqui, ó. Dá uma baixadinha. Subi, subi. Aê, subi. Ai, que sorriso cativante, hein, vó. Vou ficar com qualquer coisa, vó. Pouco geléia? Não, vai pedir outro sube aqui. Subi. A galera não deu o sube ainda. Subi, subi. Fala aqui, vai passar um comercial e aperta esse botão aqui, ó. Caralho, pior que o chat curte ver o Zad, velho. É isso que eu não entendo, velho. Eu até preciso passar mais, velho. O burro pede. Vou passar o tadeiro aí, rapaziada, pra ajudar. Bora, Pimp. Não perde, não perde. Tá ligado que eu nunca joguei de Zad, né, velho? Não. Eu peguei Zad aqui só porque eu já sei que não vou ganhar mesmo, então foda-se. Entendi. Eu aqui lutando pra ter meus pontinhos, vim cagando pros meus pontos, foda-se. Era Mono Zad? Eu, Mono Zad, capa do capa. Sai, moleque. Foda-se. Morreu, burro. Ah, velho. Mais chat. Já olho vocês aí. Caralho, pimenta. Igual o Power Ranger, cê viu? Cê viu? Cê viu igual o Power Ranger? Agora é só eu não morrer pro Jax. Eita porra. Ih, morreu não. Ué. Não puder. Mano, mas eu achei que eu ia matar porque eu dei muito dano com a marca ativada. E o de Katarina, velho. Caralho, eu vi isso aí. Dersinha, acho que a gente perdeu o tanto que os games ficou fácil, velho. A gente foi muito pra baixo, velho. Bom, vai ver o ZQ aí, a gente vai perder outra, né? Your Hero. Caralho, aí Dersinha, aí cê deu a calma pros caras, hein, mano? Aí cê falou, hein? Tô aqui. Cê deu a confiança que os caras precisavam, hein, mano? Tá ligado, né, mano? Eu só não tenho smite. Quer dizer, tem sim. Obrigadinho. Obrigado. Deus abençoe. Ah, tá. Porra, pimenta, vou ter que matar. Tá bom. Mano, caralho. Deixa eu dar B, porra. Mano, o cara é narigudista, tô achando, velho. Leva aí, mid. Safe. Aí, Dersinha, pode levar mid. Safe, o Jax falou. Opa, bora então. Ele liberou, abriu a porteira aí e vambora. Banda pra ele aí, valeu, padrinho. Primo. Não tem como, tô com a restrição de chance. Vou ficar matando o Jax, foda-se, o resto. Vamos, criação de vídeo. É, ele já tá full chultado, velho. Safe. Acho que ele tá topside. Aí, toda vez que a gente matar ele, manda um safe no chat. O Jax tá por cima aqui. Olha ele aqui. Mata ele aí, mata ele aí. Safe, safe, safe. Ah, volta essa Katarina aí, velho. Eu não luto ele, não? Parando. Ó, já vou voltar aqui, hein, no meu holograma. Já volta, já volta, no holograma. Vai, Dersinha. Pegadinha, 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 pegadinha. Ó, voltei. Ai, dá. Safe, 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 safe. Fique demais, não tá no lado. Safe, 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 safe. Safe demais, safe demais. Vai virar vídeo novo? Não, eu não tô gravando a live. Nossa, sequelei, velho. Puta merda. Vod, caralho. O problema é a Twitch mutar. Aí, todo mundo marca o Twitter aí, arroba ateusmiranda, já fala aí que eu baixo o vod da neve do... Olha lá o logbaaaii. Mano. Ai, a Klin tá 3 barra 1, já tem crime. Safe, safe. Manda safe. Safe demais. Esse cara aqui... Não, safe demais. Olha lá, ele manda safe demais. Aaaaah, eu tô passando mal, velho. Tô milionário. Que quinta. Moleque veio aqui pra entregar um dinheiro. Vai dar um safe aí. Moleque, nem acredito que eu vou ganhar, velho. Nozica não, viado. Verdade, verdade, verdade. Bora, 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 mata o Jax. Bora, bora, bora. Só no Jax, só no Jax, velho, só no Jax. Caralho, também estou, mano, morri. Caralho, não entendi nada, velho. Mandei um not safe ali. Not safe. Not safe. Será que o cara já sabia desde o começo que ele ia escalar e ganhar de nós? Deixa nós vencer aí, por favor. Não ganhe, tem 9. Tô dando tremedeira. Falou, seu velho. Meu cérebro já tá derretendo, já. Mano, por favor, velho. Ai, meu Deus, velho. Olha o que isso é um do Ere. Olha o que isso é um do Ere, como vai? Pode ajudar o maluco no toque, velho. Ih, fudeu com ele. Não, irmão. Ai, vira o Mega Nar. Caralho, mano, o Jacão tá muito tanque, mano. Por favor, irmão, me ajuda, faz alguma coisa, velho. Ô, Beto Lourenço, por favor, Beto Lourenço. Você quer ganhar? Quer que eu carregue? Quer que eu carregue? Fala assim com o jeito, meu. Pim, Pim do meu coração. Pim, Pim do meu coração. Me carrega de montão. Sei lá, mano. Tem um drag ali, tá ligado? Ih, não sei. Não sei. Não sei o que dizer. Obrigado, Pim. Te amo, meu irmão. Meu Deus, fudeu. Morri. O Jacão tá ficando do tamanho do... Acabou, acabou, acabou. Ah, mano, eu não acredito. Ai, mano, eu não acredito, velho. Não tá safe. Não tá safe. Já mata o bônus, mata o bônus, mata o bônus. Ai, velho, o Lúcia pegou a kill, mano. Ah, a gente faz isso aí. Ai, velho, eu tô miado, mano. Ah, mano, onde é que você tá ali? Ah, fica aí, foda-se. Vai dar ruim mesmo, com a ciência. Falou. Mano, se eu perder outro, eu juro que eu vou quebrar a minha cadeira, a minha cabeça. Eu juro, velho. Eu não acredito, velho. É, então eu vou fazer você ganhar, irmão. Não vou te deixar sem cadeira. Mata, 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 rapaziada. Meu Deus, esse Lúcia é criminoso, velho. Tá aparecendo o Ló de Marihuana aqui, mano. Tá fazendo cosplay aqui, moleque. Ajuda nóis, ajuda nóis, ajuda nóis. Mata o Jax aí, mano. Caralho, mano. Tá dando muito dano, mano. Caralho, que isso? A mulher foi aonde? Gente. Joguei tão bem, mas eu trolei depois, velho. Sai, caralho. Ah, velho, eu não tô bem, mas trolei no finalzinho, velho. É a Sombra, acho que tá com o meu nariz junto. Aí não passou a parede ali, velho. Mano, tem drag, velho. Vamos pegar esse drag aí. Se a gente pegar essa alma aí, é a nossa incondition, tá ligado? E aí, Rig, como que tá, irmão? Tem dragon, velho. E aí, deu merda. Caralho, velho. Agora é a Camille, Fida, do Jax, a Kais. Mas tava ali no safe. Depois começou a dar ruim. Eu cometi um erro, que aí eu não entendi nada. Virou uma bola de neve. Esse maluco jogando, velho. Como é que a gente ficou feio desse? Dale, dale, dale. Tô voltando já. Tô voltando, tô voltando pra gameplay. Ai, caralho. Mata, mata, mata o chaveiro aí, velho. Chaveiro. Em nome do pai, em nome do filho. O Jax vai me roubar, velho. Vai matar todo mundo. Vai roubar. Vai chegar no seu cheiro e matar todo mundo. Padre. Mata logo, mata logo, mata logo. Obrigado. Vai, comemora. Ai, não ouvido, mano. Não, mas agora é sério. Acabou os itens pra eu fazer, mano. Eu tenho que ganhar logo, velho. Meu Deus do céu. Ai, rapaziada. Ai, ai. Tô me exalto. Uh, matei o Jax. Ganhamos. Bora, porra. Eita, porra. Chegou a mulher satanás aqui. Ai. Vai. Que? O que que tá acontecendo aí, mano? A mulher deu um chute na minha cabeça, velho. Meu Deus, não é possível, mano. Mata ela. Essa aí mesmo, ó. Ah, cara. Não é possível, mano. Aí, boa. Mata o chaveiro, mata o chaveiro. Ai, errei. Vai tomar na cura. Usa o W. Eu esqueço de usar o W. Tem um pão fresco com geleia. Ô, um pão fresco com geleia. Salame. Com salame. Eu tô com um... A vó, foi quando tá se pensando que cê tava dormindo, ó. Não, tamo na atividade, vó. E daí, vamos comer? Ah, pede um sub aqui. Eu tô com match. Ô, com salada de berigela. Ô, vó, tem que pedir um sub aqui. Já fala pra cá, vó, pedir um sub pra mim. É, pede um sub aqui, ó. Aproveita aqui, ó. Tô esperando eu aí? Tá, galera pergunta toda hora, vó. Sub! Cadê aqui, ó. Onde que eu dou o sub aqui? Não, aqui, ó. Pra câmera aqui, ó. Dá uma baixadinha. Subi, subi. Aê, subi. Ai, que sorriso cativante, hein, vó. O que você quer comer? Vou ficar qualquer coisa, vó. Pouco de geleia? Não, vai pedir outro sub aqui. Sub! A galera não deu o sub ainda. Sub, sub. Fala, fala que vai passar um comercial e aperta esse botão aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Fala, vou passar um comercial e aperta esse botão. Vou passar um comercial, um pão com berinjela. Aí, aperta esse aqui, ó. Vou trazer o pão com berinjela. Fechou, vó, obrigado. Rapaziada, vira o recado, né, da vó. Mata, 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 mata quem te ganha o jogo. Mata quem te ganha o jogo. Meu Deus, o Jackson. Cheguei, 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 cheguei. Matei o Jackson. Ele não tem MR. Aê, já vem de sub, rapaziada. Diz o BR. Rapaziada, satisfação aí, ó. And I love my bitches. Os caras tão lá, velho. Toma Disney. Fumaram o loiro do José. Caralho, que timão, hein, velho. Meu Deus, por favor. Por favor, senhor. Por favor, senhor. Tercinho. No Isaac. Porque vocês... Tá, lá eles dão GG na nossa base. Aí, Pimp. Ainda vai fazer uma ação, beleza? Eu e tu, pode ser? Eu vou pôr uma música quando a gente for, ok? Tá, vou fazer a ação. Quando nós dois nascer, show? Nasceu a ação. Já vamos de ação, já. Confia. Vai pular aqui. E vamos de Dale. Dale. Só que inverso, né? Porque os caras já viram toda a calça. Isso, isso. Vou colocar o bagulho aqui, ó. Calma aí. Dale. Liga a lente, liga a lente. Meu Deus, tem ar de aqui. Tem um ar de aqui. Acho que deu ruim já. Vambora, tem flash. Vai dar merda. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mede fé, mede fé, mede fé. Ai, caralho. Nada, filho. Nada, os caras. É eu, caralho. Deixei gerar o Lodercinho. Você é um crime. Bota a música agora pra eles, dando GG na nossa base. Vai. Liga a música aí. Vai. Pode ligar. Lercinho, acho que a gente perdeu o tanto que os games ficou fácil, véi. A gente foi muito pra baixo, véi. Ou vai ver os GG e a gente vai perder outra, né? Moleque, não acredito que eu vou ganhar, véi. Música não, viado. Ah, vou pegar o pão lá, véi. Credo, nem comi. Eu não comi. Eu acordei e vim jogar com você, mano. Pra quê? Eu não aguento mais perder nesse jogo, véi. Capeta. Moleque, não é com você. Não, não é com você. Qual o teu Twitter? É isso aí. Quem puder dar uma moral no meu trabalho, eu agradeço. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É isso aí. Obrigado.